Música Oi pessoal daqui é o Martinash para mais um vídeo E bem pessoal desculpem lá Estava aqui a jogar desde o outro episodio para este E bem pessoal hoje domingo Já se vi no canal Rocket League E ainda vai ser um vídeo a falar sobre algumas coisas Que vai acontecer Mas pronto Já sabem ficar por aí atentos Vamos então aqui continuar O nosso jogo E bem basicamente ver se consigo atacar os malucos Esta Posso vir a ser atacado e então não vale prevenir que remediar Estou... Estou bem Estou bem Estou bem Estou dizendo Que vai estar acima Estou bem Estou bem Estou bem aqui tu. Miro. Né. Vulo-me. Esto. Bem, já temos aqui, acho que homens suficientes, né? Lê. Vulo-me. Etimos. Bem, bora lá! Espero que os homens cheguem lá todos. E que para a gente ir lá atacar os gays, né? Mais uma torre? Mais uma torre? Mais uma torre? E já dá para avançar para outra era a esquema? Não, não dá. Tem que ser nesta era. Bem, bora lá então. O que é que a nossa tropa magnífica? Vamos atacar os gajos então, pessoal. Marlista. Marlista. Atacar os piratas. A pirata. A pirata. Vamos perder uns quantos anos o caminho. Mas pronto, é normal. Escolar. 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 Eles vão descer isso. Podem descer a vontade. Escolar. 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 Não, não! Caloche! Esmaço! Caloche! 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 Camus está fugindo da cidade! Caloche! Esmaço! 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 Caloche! 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 Ahua! É bem pessoal! Mais uma vez, Arkantos, seu sorte irá acabar, eu estaria lá para ver, sua cabeça irá Minha espalda, Atlantian! Pelo menos um dos filhos de Poseidon ainda favorece os nossos inimigos Pegue o Triton e aborde o transporte, vamos enviá-lo para Atlantis imediatamente! O que é isso? Bom te ver de novo. Quem foi te assustado para ser enviado tão longe de casa? Bem, alguém teve que vir e te ajudar a dar um endo a isso. Helen está abrindo por suas paredes, e nós tivemos um pouco de sorte que se rompe. Nós estamos precisando mudar isso. Você chegou em tempo para o nosso final push, Arkantos. Pegue seus menores. Você pode fazer seu campo para o oeste, mas se preocupe, os Trojanos têm alguns escouts naquela área. Quando você está terminado, nós começaremos preparações para o nosso ataque. Não, não, não. Ok, ok, tranquilo. Deve-se saudade ao assentamento do Norro Tomado? A Mota de Bó, de Bó. Vamos embora. Ah, mas há alguns para mim? Não, não há nenhum. Rúle-me. Por aqui. Rúle-me. Ok, pode ir mais uma cidade dita, ok? Ahm, pessoal. Para quem gosta deste tipo de... Oh, não, 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 não. Estava a falar. Ahm, eu estou aí no canal. Ahm, eu estou aí no canal. Vullo-me. Vullo-me. Estava a falar. Olha. Prósecant. Não está aí. Vullo-me. Não está aí. ... ... ... ... ... ... ... ... Legitimos Esses船 estão vindo das harbores de Trojan Esses harbores estão vindo da cidade, devemos destruí-las É tudo ok? Como você disse? Sim Sim Sim. Pôs-ta-gma, me ta-lhev-se. Vri tó-mos. É-timi, vulome. Pôs-se-he, mális-ta. Pôs-se-he. Me ta-lhev-se. Pôs-se-he. E me ta-lhev-se. Mális-ta. É-timi. Nem que eu vou pôr a porcaria da igreja, meu. Olha-me-te aqui. Né. É, aqui mesmo. E aqui por trás, metes mais... Mális-ta. As docas. Não tenho madeira para as docas. Não temos madeira. É complicado não ter madeira, né? Atenção. Temos de apanhar a comida, ok. Para avançar para o templo 2. Para a fase 2, vai dizer assim, que é... Temos de construir um templo para avançar para a era clássica. Agora... Temos de construir um templo. Já podemos avançar para a era clássica. Agora... Ares... É para o Ares. Sempre para o Ares. Próx-se-he. Temos de construir um porto. Mes. Ketimos. Orthos. Temos de construir isto, e temos de destruir isto, né? Estou destruída cada as 2 cenas. Ok. Sem stress. Estou a construir uma ajudação, então. Não vou poder estirar a sua? Não. É isto. Vulo-me. Mais um centro da cidade. Ok, mais um centro da cidade. Tá ali já bandidos meu, o Phoenix. Éitimos. Mális-ta. É isto. Vulo-me. Tome já bandidos meu. É isto. Vulo-me. Né, é isto. Né, vulo-me. Mális-ta. Vulo-me. Ok, olha que posso fazer aqui com a sena? Desde aqui. Aqui. Vulo-me. 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 Vulo-me está aí. Entré. É isto. Né. Já está eu fazendo isso aqui. Vulo-me. Vulo-me. O que é isso? Isto. Vula-me. Mal está. Mal está. Isto. Vula-me. Isto. Isto. Não gosto desta passagem aqui. Vou ter que atrancar. Não estou gostando desta passagem aqui. Vai ter que atrancar, não é? Portanto, aqui constroias isto. E fazes o primeiro lugar. Vula-me. Isto. Estou gostando desta passagem aqui. Não estou gostando desta passagem aqui. A ver. Não estou gostando desta passagem. Não estou gostando desta passagem. Não estou gostando desta passagem. Lege. Matas aqui os homens para te defenderem. Se eu preciso. Prostagma. 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 Utiliza-me. Não estou gostando. Até o pessoal vai 실 esta passagem aqui. Não. Legenda esta. Caloço! Caloço! Acabamos. Esboliz! Isto. Gula-me. Para o que isto faço. Maluce. Sim. Sim. Então. Cientifico. Aprendi. Estou a construir isto. Aqui não. Aqui não. Espera aí. Agora. Não é, gritamos. Tens que meter proteção, proteção! Vou dar aqui um seio aí, bebê. Ah tá. Próximo é Dhritonus. Ete-me. Vou construir, ok? Estou com este aqui. Aqui tu tens uma outra açãozinha. Lege. Aqui... Isto tem que ir aqui, ora. Tireftiz. Um alimento, um alimento. Próseche. Isto é ativado, ok? Não tem nem que tal os játos. Dhritomos. Dá pra construir isto. Dá. Portanto... Vou construir aqui. Próseche. Isto os vais construir aqui. Vula-me. Quando aparecer outro, vou construir os tábulos. Próseche. Costrues os tábulos e todos aqui. Não, aqui ao lado, não. Aqui ao lado não. Vais construir? Não. Costruí ali os tábulos, achou? Tu, vais construir mais casas. Porém. Ou não. Tive, desculpa. Bem, entrando o olho. Há tak toute. Tive. Tive... Tive de ver. Tive de ver. Tive de ver. Próximo! Jesus! Isto está mandado a cabo da cabeça Aqui, o que é que importa? Isto, isto é bom, ok Precisa mesmo é que eu esteja aqui mais cedo O custo é 200 de madeira e 200 de ouro 300, 300, nem tenho 300 no meu plato Leia 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 O vestido Rio Vale, vou levar na cidade Aqui Leia Ve Źtamos Próximo! 30, 30, 50, 60... Próximo! 30, 30, 30, 90... Próximo! A, é no dá! The fuck! Éteimi! Malista! Léje! Isto mesmo. Isto mesmo, Zé. Isto mesmo, Zé. Vais ter que construir aqui uma cena. Vais ter que construir aqui uma cena. Vais, vais. Vais ter que construir um forte. Vais ter que construir um forte. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não está aqui. Estou aqui... Estão mesmo aqui a construir-me forte do caralho. Mas não dá para. Éτοimos. Né. Málista. Málista. Figueira. Lêge esta. Então, diz aqui que vai acabar de limpar. E aqui eu vou... Ah, de gostei meu amor! Prósofe! Você não construiu, não é? Você não construiu. Você caiu. Ele está trabalhando. Ele está trabalhando. Eu construí aqui. Vou me. Preciso. Vamos! Ele está trabalhando. A lei de não tem guita. Bem pessoal, ficar por aqui. Já passamos uns 20 minutos, ok? Antes de mais vou dar aqui o savezinho. Que é para não acontecer aqui imprevisto. E pronto, espero que tenham gostado, vale a pena para todos e tchau, tchau!